Talvez o meu objetivo ainda seja o mesmo Ter você comigo no final Talvez foi o destino que planejou desse jeito Por isso a gente pensa tão igual Talvez o meu objetivo ainda seja o mesmo Churrasco com a família no quintal Geral comemorando sem se importar com o contexto Isso talvez seja um bom final E eu já imagino a gente andando pela casa Em cima da laje, ou então sacada Olhando a cidade, lembra na estrada Que nós percorremos pra chegar nessa jornada Churrasco domingo, qualquer marolada Caixa de cerveja espalhada pela casa Toda minha família reunida na minha área Música, piscina e o dobro de gargalhar Meu sonho é ter um filho, uma família Com teu sorriso, com teu olhar, com teu juízo Com meu amar, com meu instinto Com a minha determinação e todo o nosso brilho Terem a sagacidade das ruas do rio Lembrarem das raízes da família e dos amigos Viver o hip hop e levar sempre consigo Viver pelos seus sonhos mais atento com Talvez o meu objetivo ainda seja o, seja o, seja o mesmo Talvez o meu objetivo ainda seja o, seja o, seja o mesmo Talvez o meu objetivo ainda seja o, 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 seja o Cruzeiro do Neymar pra eu e você na balsa Plantar uma smuda e ver crescer da janela do quarto Como se a cada dia Deus pintasse um quadro Você é uma peça e completa se encaixa Uma mão na cintura e a outra nos seus cachos E você sussurrando, isso é golpe baixo Nunca fui de declaração, mas contigo quero família Carrela já tem, dois cria um cão Perguntar pra sua mãe como se cria um avião Whitney Houston causando inveja na Celine Dion Os leão que nós matou juntos vão virar bolsa pra ti Quantas merda que nós passou até aqui Já viu olhar pro problema e sorrir Ela olhou pro furacão que sou De longe aproximou e perguntou Tu quer o Gil? Logo nós que é peito frio e sua bebida quente Ela quebrou o gelo que existia entre a gente Vai Natal e Carnaval e só você na minha mente Eu malandrão, me vi menino contigo na minha frente Por vezes só o espelho entende Neurose de um afrodescendente O cabelo não tá bom, não vou sorrir Não vou mostrar meu dente Deserto de incerteza e ela foi água corrente Talvez o meu objetivo ainda seja o mesmo Ter você comigo no final Talvez foi o destino que planejou desse jeito, amor Por isso a gente pensa tão igual Talvez o meu objetivo ainda seja o mesmo Churrasco com a família no quintal Geral comemorando sem se importar com o contexto Isso talvez seja um bom final Talvez o meu objetivo ainda seja o mesmo Ter você comigo no final Talvez foi o destino que planejou desse jeito, amor Por isso a gente pensa tão igual Talvez o meu objetivo ainda seja o mesmo Churrasco com a família no quintal Geral comemorando sem se importar com o contexto Isso talvez seja um bom final Talvez o meu objetivo ainda seja o mesmo Talvez o meu objetivo ainda seja o mesmo